Seja muito bem-vindo ao Casa Gastão, esse aqui é o canal do Heavy Lero, né? Programa produzido por quem ama música, pra quem eu aposto que também ama música. É isso aí, são 10 minutos batendo papo sobre o que a gente mais gosta. Que é música. Música. Fara isso, nós temos um arquivo vivo, coisas do fundo do baú, entrevistas das antigas exclusivas que a gente bota aqui também. Cara, esse baú é grande, hein? É grande, tem coisa que você não imagina, velho. Cara, e a gente também tem os quitutes do Casa Gastão. São bandas novas e bacanas que a gente indica pra vocês, bandas brasileiras, bandas gringas, bandas bacanas. Você pode conhecer aqui. Exatamente, assista o nosso canal, Casa Gastão. E não perca o Heavy Lero, toda quinta às 11 da manhã. É isso aí.